Olá, meus amigos! Marcio Canto falando. Tudo bem com vocês? Estava com saudade já, hein? Olha só, toda sexta-feira a gente vem trazendo aí o Sextou. E agora a gente está indo para a terceira temporada do Sextou. Essa temporada a gente vai falar um pouco mais de coisas lúdicas, um pouco diferente do que a gente já vinha fazendo na segunda temporada e na primeira temporada. Na primeira temporada a gente falou dos processos, estratégias, da metodologia, das bords do marketing. Na segunda temporada a gente falou do LinkedIn e do Sales Navigator. E essa terceira temporada a gente tirou para falar aqui um pouquinho mais de outros assuntos. O SpinCelly vai ser o primeiro desses assuntos. Vamos juntos! Obrigado pela tua audiência, obrigado. Continua aqui com a gente, a gente vai trazer mais conteúdos como esse aqui para explicar um pouco mais sobre o marketing moderno, ok? E aí E aí E aí